A CIDADE NO BRASIL 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 E aí vocês já compram ele seco e salgado? Ou é você que faz essa salga? Eu posso fazer em casa, muita gente faz Só que é mais comum se comprar dessa forma Também tem o aviú É um micro camarão do tapajós Também conservado da mesma forma Seco E a mandioca também é transformada em vários Subprodutos também Que se conservam durante tempos em farinha E qual é a maneira mais didática de explicar A diferença dessas duas farinhas? Essa aqui é de mandioca branca Ela não é fermentada Por isso que ela fica dessa forma aqui Mais clara E é outro tipo de mandioca E essa aqui é feita de mandioca braba Braba com B mesmo? É, a gente chama de braba É a que tem uma concentração de ácido cianídrico E ela tem que ser domada É a que é usada para fazer o tucupi Ela tem que ser domada No caso aqui da pubada Que é a fermentada Ela passa sete dias de molho De molho Antigamente era de molho em beira de rio Hoje não é mais Hoje são em tanques Ficou sete dias de molho Depois que se procede para fazer a mandioca Por isso que ela tem um É se fazer a farinha E aí se alguém vai comer um peixinho na grelha E tal Põe qual das duas Como é que é o seu hábito? Vai muito do gosto Mas basicamente Para se comer in natura É essa aqui É a farinha d'água Essa aqui eu uso assim Mais para fazer pilhão Farofa Não é para se comer já Ela não está pronta para comer Essa aqui Eu posso comer Mas se eu fosse escolher para comer Agora sem fazer nada Sem fazer nenhuma produção Seria a farinha d'água Porque ela já é mais torrada E essas escamas Isso é uma coisa que você Que começou a usar? Não, não Isso aí já é tradicional Isso é uma coisa Não é todo mundo que usa Se usa mais isso aqui Para artesanato Você faz muito brinco E é bonito Isso aqui é comum Ter brinco Ou adorno de mesa Sabe? Aham Que peixe que é? É do pirarucu Do pirarucu E a escama fica durinha Assim naturalmente Ao secar ela faz isso Para secar o sol E aí tem escamas maiores Esse aqui é um peixe pequeno Uhum Tem escamas que chegam a esse tamanho Mais ou menos Uhum Então é um peixe que chega De 100 a 200 quilos É grande Já esse peixinho aqui Seco é Esse aqui é uma pescada Pescada branca Uhum A gente chama de go Como? Go O nome da pescada Uhum É uma pescada branca Uma pescadinha branca Mas nós chamamos de gola E ela está salgada e seca Se conserva também De 6 meses a 1 ano Dessa forma E aí a gente faz uma desalga Assim como faria Com bacalhau Com bacalhau Mas nesse caso Que é um peixe pequeno É muito mais rápido Uhum Acho que em menos de 12 horas Ele já está desalgado Uhum E se procede da mesma forma Pode fritar Ou assar Ou cozinhar Uhum E dessas coisas Você acha que O que que chega aqui A Rio, São Paulo Olha O que chega O que já tem aqui Na verdade Não é que chega de lá O que já tem aqui Eu já vi Pimenta de cheiro Uhum E E a Kumari Já tem produções Que são mais próximas daqui Agora farinha também Eu já vi Mas não é a mesma qualidade Uhum A produção do Nordeste É indiferente da nossa Agora vi o esse peixe sagado E essa nossa erva Não chega Uhum Tem que ser enviado Com alguém De lá Uhum Do Cupi também Tem gente que Manda pra cá Muitas pessoas mandam pra cá A filha do Paulo Martins A filha do Paulo A Dani É É É É assim que chega no Dui É Assim como chega em outros Muitos restaurantes também Acho que eles estão fornecedores De muitos restaurantes aqui em São Paulo É Pois é Agora que dá pra fazer aqui Dá né Só ter braço e paciência É braço, paciência Mandioca É Depende aí da região Tá E agora eu tenho uma pergunta que vai um pouco além dos ingredientes pra você Como você resumiria o legado do Paulo Martins? O que você acha que ficou assim Pra cena gastronômica de Belém? Acho que o resultado tá começando agora né Foi um trabalho plantado há um tempo atrás Que motivou muito a gastronomia do Brasil A refletir o ingrediente daqui né Eu acho que ele motivou assim Pessoas como o Alex Atala E o Alex Atala influenciou muita gente do Brasil Então ele era um grande responsável pelo movimento que tá tendo hoje né Tá começando a ter hoje né E você imagina o conhecia ele pessoalmente? Eu conhecia pessoalmente mas não tinha um contato forte Apesar dele ser da minha região De alguma forma sim Porque foi o início Quem deu o início ao trabalho foi ele Então de alguma forma ele gosta disso Gosta de ver a gente tá participando disso ativamente É o trabalho dele de alguma forma Claro Eu sou muito do pai O filho é seguir a profissão né E vocês vão trabalhar então lado a lado Ou vai ficar cuidando um do novo Um do... Lado a lado Lado a lado A gente nasceu lado a lado e vai ser do lado a lado Na profissão também